Música Então nós estamos aqui na Prefeitura de Tubarão, estou do lado da Letícia, ela que é a coordenadora de comunicação aqui da Prefeitura e aconteceu hoje, está acontecendo aí o Café com a Imprensa. Explica o que é esse evento aí da comunicação da Prefeitura. O Café com a Imprensa, a gente quer aproximar a imprensa do poder público e divulgar as ações que estão acontecendo aqui na Prefeitura. Então hoje a gente teve o professor Mário, que é presidente da Fundação de Educação, e o professor Hernani, que é presidente da Fundação de Esportes, fazendo um balanço do que já fizeram nesses dias de governo e as metas até o fim do ano. Passaram um pouco mais de 100 dias, né? Mais de 100 dias, não deu de eles fazerem a apresentação dos 100 dias, como são muitas secretarias. A gente vai fazer esses encontros quinzenalmente ou mensalmente, conforme a agenda do prefeito. E a ideia é que a cada encontro sejam dois secretários que apresentem. Já está acontecendo essa reunião e a presença da imprensa foi boa? Foi, foi boa, surpreendeu até. Legal, né? Foi legal. Será que é porque tem comida, né? Pode ser. Horário também ajuda, né? Mas foi legal. Mas isso aí também significa que a prefeitura tem coisas interessantes para ser mostrada, né? Tem, tem. Inclusive, o prefeito Juarez Cabril, o evento hoje, falou, assinou ali um processo de licitação para a questão do muro do Correio, que é uma coisa que já perdem há bastante tempo. E quem veio teve essa informação de forma privilegiada, né? Tá ok. Obrigado, Letícia. Bom trabalho. Obrigada, igualmente. Eu só quero dizer para vocês que a seriedade da gente está nisso. de ir à escola e conhecer o problema e acordá-lo. As questões estruturais são mais difíceis. Então, essas a gente tem um pouco mais de paciência. E o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esporte também expôs aqui no café com a imprensa, né? Sim, com certeza. Acho que isso é importante para a imprensa, para a comunidade, saber o que está sendo feito nesses quatro meses. E, com bastante transparência, nós mostramos o que foi feito e o que está sendo feito e projetado para os quatro anos do governo do Juarez. Obrigado. 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 Tchau, tchau.